Olá, tudo bem? Hoje, adivinha só, é o nosso 12º encontro. São 12 encontros? Meu, eu estou muito feliz, estou muito contente. Desde quando nós começamos esse projeto, eu sei que você tem acompanhado e nós estamos fazendo uma história aqui, não é mesmo? Inesquecível, porque agora eu faço um pouco parte da sua vida, você faz um pouco parte da minha vida e nós temos a vida entrelaçada pelo nome e para honrar o nome de Deus. Amém? Eu fico feliz por isso, porque em nome do Senhor Jesus Cristo, agora eu conheço você e você me conhece. Se não fosse por isso, talvez nunca veríamos o rosto um do outro, talvez nunca conversaríamos. Eu vejo seu rosto quando você faz os comentários, tem sua foto lá, por isso que eu vejo você, tá bom? Lição número 12, vamos estudar juntos? Antes, quero te fazer um pedido. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, por favor, se inscreve aí. Olha, aperta assim, olha, inscrever, aperta lá, aperta agora, aperta e depois você clica no sininho para receber as notificações, por favor. Quando você faz isso, mais pessoas começam a acessar o conteúdo. Quando você curte, o próprio YouTube, ele já oferece para outras pessoas esse conteúdo. O que eu estou pedindo não é a sua ajuda para fazer parte de um canal, eu estou pedindo sua ajuda para que esse vídeo alcance outras pessoas. É só isso, tá bom? Se você sentir a vontade, vai ser uma alegria ter você inscrito nesse canal. Se não, que Deus continue abençoando você assim mesmo. Vamos orar. Bondoso Deus, ajuda-nos mais nesse momento. Nos guia, Pai, nesse assunto tão milendroso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema de hoje é um tema muito importante, muito relevante para a nossa sociedade. E eu acredito que é um tema muito importante, tanto para casados, quanto para solteiros. Então, se você tem um amigo casado, manda esse vídeo para ele. E se você tem um amigo solteiro, manda esse vídeo para ele. Eu falo assim, ah, pastor, mas eu não mandei os outros 11. Não tem problema. O vídeo de hoje vai falar sobre relacionamento matrimonial. E esse é um assunto e um tema que é muito importante para solteiros, até mais importante para solteiros que para casados. Então, se você tem um amigo solteiro, um amigo casado, manda, compartilha esse vídeo com ele, diz para ele assistir, que eu tenho certeza que vai ajudá-lo. O tema da lição é lidando com más decisões. O verso para memorizar vai dizer assim, olha, Esdras disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre nossa cabeça e a nossa culpa cresceu aos céus. Esdras está envergonhado pelas decisões que o povo tomou. O que me emociona ao perceber esse personagem, Esdras, é como ele se coloca um como o povo que Deus deu a liderar. Esdras não diz assim, Senhor, o povo... Não, nós. E isso é magnífico para você, que também é líder. Você é líder. Você que é pastor, você que é um padre, um bispo, uma pastora, você que é líder da sua igreja, não trate a sua igreja como se ela fosse um terceiro na sua vida. Sabe, meu amigo, a igreja que Deus nos deu para cuidar é nossa. E nós agora somos um com essa igreja. Somos um com ela. E por mais duro que isso seja, meu amigo líder, preste atenção. Pai, mãe, preste atenção. Nossa igreja, nosso grupo, nosso setor de trabalho vai ter refletido nele a imagem do seu líder. Infelizmente ou felizmente. Não tenha vergonha das pessoas que Deus te deu para liderar e cuidar. Porque diante de Deus, o líder é aquele que se mistura e lidera o povo pelo lado de dentro e não pelo lado de fora. Ele estava muito envergonhado, muito mesmo. Sabe por quê? Eu vou dizer para você por quê. Porque o povo quebrou outro laço que fez em aliança com Deus. Que foram os casamentos em julgo desigual. O povo de Israel, o povo de Judá, se uniu em casamento com mulheres que não eram judeus. Sabe, isso é um tipo de julgo desigual. Isso é um tipo. Nós estamos muito presos hoje ao tipo de julgo desigual formal. Que seria qual? O julgo desigual por etnia ou por situação financeira. Na verdade, esses dois são os mais claros, mais esclarecidos julgo desigual. Mas julgo desigual não é só isso. Julgo desigual não é só isso. O julgo desigual ou o princípio do julgo desigual não se refere à cor ou situação financeira. Se refere sim à maneira de pensar. Viver ou se casar com alguém que pensa, ou melhor, que tem a sua formação de pensamento diferente da sua, também é julgo desigual. Mas pastor, como assim? Vou explicar para você. Imagine um casal que se uniu. Bom, se uniram é um casal, mas eles se uniram. E ela vem de uma família onde se dorme cedo e se acorda cedo. Se faz o culto nas primeiras horas da manhã. Todos comem à mesa. Tem hora para mexer, a TV ou essas coisas, mas boa parte do tempo é gasto estudando em família. Essa moça, então, se casa com o rapaz, da mesma fé, da mesma igreja, com uma idade, assim, relativamente próxima. Só que esse rapaz na casa dele se dormia tarde, se acordava tarde. O culto era feito à hora que eles escolhessem. Cada um, na hora de comer, comia na sala, assistindo TV, comia em qualquer lugar. Esses dois casam. E os dois são da mesma fé, da mesma igreja, cresceram na igreja. Mas pensam família de maneira diferente. Como você acha que vai ser a harmonia desse lar? Porque ela vai querer fazer o culto. Ele também quer fazer o culto. Mas para ela, qual o horário de fazer o culto? É de manhã. E para ele? Para ele é qualquer hora. Ela quer comer em família à mesa. Ele quer comer assistindo alguma coisa na TV. Como é que vai ficar as refeições? Como vão ficar as refeições dessa família? Ela quer deitar e dormir. Ele quer deitar e assistir TV. Como funciona o momento íntimo dessa família? Sabe, julgo desigual não é apenas cor nem dinheiro. Julgo desigual se faz também na maneira de pensar. Na maneira de agir. Hoje, muitas pessoas casam em julgo desigual. Porque não conversam mais sobre isso. Muitos casamentos hoje começam errado. Porque não se conversa antes. E por mais simples que isso pareça, você que é solteiro, por mais simples que isso pareça, você minha amiga que é solteira, quando você casar, quando você se casar, isso vai ser um ruído no seu relacionamento. Isso será um ruído no seu relacionamento. Criação de filhos. Alguns foram criados com regras. Outros foram criados com mais liberdade. Esses dois crescem e se casam. Como será a criação do filho deles? A mãe, firme. O pai, mais livre. Ou vice-versa. Como será a mentalidade dessa criança? Que tem duas polaridades em casa. Isso também é julgo desigual. Sabe, casamento, na mentalidade do povo, de Deus, é uma vez só. Eu não estou dizendo que o seu casamento se deu errado. Não, não estou dizendo isso. O que acontece pós-casamento é um acidente. Diferente hoje desse pensamento moderno, onde casamento é descartável. Então, as pessoas já casam pensando que se der errado, você para. Quando na verdade, não biblicamente, você não casa pensando em separar. Você casa para sempre. O que acontece depois do para sempre é um acidente. Não uma oportunidade de separação. Então, o povo de Israel, eles tinham uma mentalidade sobre casamento, sobre criação de filho. O valor da mulher era diferente. A mulher era muito valorizada, pelo menos na cultura bíblica. Enquanto que na cultura dos povos ao redor, não. A mulher é um objeto. Quando esses homens se casaram, esses homens de Judá se casaram com mulheres que não eram do seu mesmo povo, eles acabaram trazendo desgraça para si mesmos. Sabe, amigo, amiga, muito cuidado com quem você escolhe para se casar. Eu confesso para você que eu sei que hoje está difícil arrumar alguém. Hoje está complicado. Porque hoje as pessoas não estão mais disponíveis a viver uma vida para abençoar alguém. Todos querem viver uma vida de bênção para si mesmos. Mas converse bem com a pessoa que você vai escolher passar o resto da sua vida. Converse bem. Passe tempo. Não tente adiantar as coisas. Casamento é coisa séria. Sabe, lá em Israel, nesse período que a gente está estudando aqui, essas mulheres ou esses homens que se casaram com o povo de Deus, eles não deixaram sua adoração pagã. Ao contrário, eles trouxeram sua adoração para dentro do povo de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você, jovem. Presta atenção, jovem, que está namorando. E o seu namorado ou sua namorada, ele não é da mesma fé que você. Presta atenção no que eu vou te dizer. Não ache que você é forte o suficiente para transformar a vida de uma pessoa que não conhece o Deus que você conhece. Porque na grande, na esmagadora maioria dos casos, o cristão não influencia. Ele cai e vive de uma maneira frustrante. Porque ele acha que vai trazer a pessoa para o lado de Deus. E ao contrário, é a outra pessoa que te leva para longe de Deus. Então, não ache que você é melhor. Quantas pessoas eu conheço que acharam que estavam fazendo um trabalho missionário com alguém e acabaram se afastando de Deus, da igreja, da família. E o fim desse casamento foi angústia e tristeza. Porque nada pior que saber a vontade de Deus e por amor a um ser humano, deixar de fazer a vontade de Deus. Então, cuidado. Mas pastor, está difícil. Eu sei que está, mas não venda seu casamento para o diabo em troca simplesmente de um conforto para o coração. Seja fiel a Deus e Deus não vai desonrar você. Muito bem. Neemias faz uma repreensão poderosa ao povo. Poderosa. Neemias usa o exemplo Mor. O exemplo principal de alguém que foi derrubado da fé por casamento fora de contexto. Você se lembra de alguém? Salomão. Salomão foi o cara que foi derrubado da fé pelo seu relacionamento com mulheres pagãs. Meu amigo, minha amiga, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu sei que pode ser duro para você, mas se você tem um relacionamento em julgo desigual, sai fora. Sai fora. Todos, não vou falar todos, desculpa, mas a grande maioria dos casamentos em julgo desigual que eu vi, ou o marido é frustrado, ou a esposa é frustrada, ou marcados para sempre por desgraça na família. Desgraça mesmo. É violência familiar, é abuso. Porque a maneira de pensar casamento é diferente. Sabe, para você que é cristão, você pensa casamento como a Bíblia. Para alguém que não é cristão, ele não pensa casamento como a Bíblia. Eu vou dar um exemplo agora, eu presto que você preste bem atenção nisso. Na Bíblia, a mulher, ela é aquela que é uma auxiliadora do homem. Não é auxiliadora de auxiliar, de fazer qualquer coisa, não. É auxiliadora na construção do caráter do homem. A mulher constrói o caráter do marido junto com ele. A mulher não é tratada com indiferença. A vida sexual é uma bênção e não uma opressão. Quando você vai para as pessoas que não são cristãs, sexo para elas é abuso. Porque muitos hoje, infelizmente, muitos aprendem a vida sexual com pornografia. Que não é o princípio bíblico para uma vida íntima do casal. E aí você entra em uma área, num casamento com uma pessoa que não é da mesma fé que você, que pensa casamento, que pensa a vida íntima sexual, a vida financeira, como Hollywood ou pornografia apresenta. e aí não adianta olhar para o céu e dizer assim, Deus abençoa o meu casamento. Não adianta. Porque você escolheu a maldição para a sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, isso pode ser duro para você, mas é para a sua felicidade. É para a sua felicidade. Mas aí você pode falar assim, pastor, mas não tem ninguém, não tem ninguém, será, que conseguiu, teve uma pessoa na Bíblia, que me vem à memória agora, uma pessoa. houveram mais, mas eu vou trazer essa. Sabe qual é o seu nome? Ruth. Ruth foi uma estrangeira que veio para Israel, mas Ruth abandonou o estilo de vida moabita e assumiu o estilo de vida israelita. Aí sim, a minha esposa, quando nós nos conhecemos, ela não era da mesma religião que eu. Ela era de outra religião. Mas a minha esposa, ela é uma mulher fantástica, sincera, e quando ela viu na Bíblia as verdades, ela decidiu tomar uma decisão. E depois de sua decisão, nós resolvemos nos casar. E eu vejo hoje que o nosso casamento é uma bênção, porque ela é uma bênção na minha vida. Ela não conhecia Cristo da forma com que a Bíblia apresenta, mas ela se fez humilde, estudou, mudou. E hoje é uma companheira que eu não mereço, mas é a mulher que Deus me permitiu ter na vida para consertar a minha vida para sempre. Então, se você tem alguém que se coloca à disposição, humilde, para aprender sobre essa fé, sobre a Bíblia, os conceitos bíblicos, e viver uma vida em harmonia com Deus, casa com essa pessoa. Mas se não, meu amigo, se não, se ela não demonstra nenhum interesse pela igreja, pela fé, sai fora. Melhor só do que mal acompanhado. Lembre-se sempre disso. Bom, Esdras tomou uma atitude. Você lembra qual a atitude dele? Não foi uma atitude simples, foi uma atitude radical. Sabe o que ele fez? Ele falou assim, ó, o seguinte, mandem essas mulheres embora. Uau! Mandar embora, sim. Alguns desses casamentos tinham filhos. Esdras falaram assim, manda embora. Manda embora. Porque Esdras não considerava válido o casamento que eles fizeram com essas mulheres estrangeiras em desobediência e aliança que fizeram com Deus. Talvez você possa falar assim, pastor, mas isso é muito radical. Isso Deus não deve ter aprovado. Bom, se na sua memória, se a sua memória ainda está meio empoeirada, balança aí, tira a poeira, tira as teias de aranha e lembre-se da situação entre Abraão, Sara e Agar. Quando Sara diz para Abraão, manda essa mulher embora, o que Deus falou para Abraão? Ouve tua mulher, Abraão. Ouve tua mulher. O próprio Deus disse a Abraão, manda essa mulher embora. Fica tranquilo. Eu vou cuidar dela. Nós colocamos a nossa linha de pensamento muito nas ações humanas e esquecemos que você que é batizado nas águas por imersão, que você que é um cristão ativo na sua igreja, você pertence a Deus. E tudo que você tem pertence a Deus. Quando esses homens tinham que dispersar essas mulheres, elas não seriam abandonadas pela fome. Deus iria cuidar delas. mas quando nós somos infiéis ao Senhor, acabamos pagando um grande preço pela nossa infidelidade. E eu digo a você, meu amigo, de novo, eu vou me referir a você, jovem, que conhece essa igreja, a igreja de Deus, a igreja que você frequenta. E você cresceu nos corredores dessa igreja. E um dia, eu não sei por qual motivo, se afastou dessa igreja e foi viver uma vida promíscua de bebidas e drogas. E hoje, depois de 10, 15, 20, 30 anos, percebe Deus chamando você de volta. Agora, meu amigo, você tem uma esposa, você tem filhos, você que está marcado pelo visto das drogas, da bebida. Deus conhece o sofrimento, mas você vai ter que arcar com as consequências das suas más escolhas. Eu não estou dizendo aqui para você abandonar a sua esposa, porque isso aconteceu de maneira específica lá. Mas você agora tem uma responsabilidade. A responsabilidade de assumir a família que você adquiriu enquanto estava fora e apresentar Jesus Cristo para essa família. e ter paciência, porque os membros da sua família não são obrigados a aceitar a mesma fé que você. Sabe, quando nós vamos para o conselho de Paulo nesse aspecto, para o solteiro, vou repetir de novo, mesmo seja cansativo, mas é importante você escutar isso mais uma vez. Não se una com alguém que não conhece a vida e experimenta a vida como você. Passou, vou ter que casar com alguém que é igual a mim? Não. Mas a pessoa tem que saber pelo menos como você pensa. Você já conversou com sua namorada sobre estilo de vida de vocês? Como foi sua infância? Como é na sua casa o culto? Você já conversou sobre o estilo de vida da pessoa que você namora com o estilo de vida do rapaz ou o estilo de vida da moça? Você já disse para ele como são feitas as refeições na sua casa, se é em família ou se cada um no lugar da casa? Já conversou sobre isso? Isso é importante. O noivado é um período importante para falar sobre as rotinas que você vai ter na sua casa. Guarda esses três pontos. Namoro, você vai conhecer a pessoa. Certo? Namoro, você conhece a pessoa, você conversa. Conversa. Namoro é conversa. Conhecimento. No noivado é planejamento. Então você vai planejar como vão ser as rotinas da sua vida. e você e sua noiva vão sentar e falar assim, como a gente vai fazer com o culto em casa? Nós vamos fazer de manhã, à tarde, à noite, nós vamos fazer de madrugada. Como nós vamos fazer? Tem que conversar sobre isso com ela. Quem é que vai levar o lixo para fora? É isso. Os dois deitaram. Quem levanta para apagar a luz para deitar de novo? Quem? Você tem que conversar isso antes do casamento. Não adianta casar para resolver as coisas. No noivado, você põe os pingos nos isso. E é no casamento que você vive com a pessoa que você conheceu no namoro as rotinas que vocês juntos forjaram no noivado. Só que hoje se vive uma vida de casado enquanto namora. É um problema. A vida íntima do casal é uma bênção no casamento. No namoro não é para ter isso. Você não sabe se essa vai ser a pessoa da sua vida. Ela é a pessoa da sua vida? Se ela for, não vai te oprimir. Ela não vai te obrigar a fazer nada. Espera antes de entregar seu corpo para alguém. Espera para ver se é a pessoa certa. No noivado, não é para dormir junto. Não é para ficar um enfiado na casa do outro. Noivado, vocês vão conversar sobre como vai ser a vida de casal. E não é para viver essa vida. É para combinar como vai ser. É para planejar. Respeite esses limites e você vai perceber que a sua vida vai ser uma bênção. Sua vida vai ser uma bênção. E para os casados, Paulo vai dizer o seguinte, se você é casado com uma pessoa incrédula e essa pessoa respeita a sua fé, não precisa se divorciar dela. É isso mesmo. Você não precisa se divorciar. Ao contrário, é pela nossa conduta que nós vamos trazer essa pessoa para a mais próxima de Cristo. Eu conheci alguns casais onde a mulher aceitou a Cristo antes do marido e o marido antes da esposa. E a esposa crente cobra do marido que ele seja transformado. E o marido crente cobra da esposa que ela seja transformada. Na verdade, amigo, olha aqui para mim nos meus olhos. Não é você que vai transformar alguém. É Deus. Só que Deus vai transformar essas pessoas com a sua ajuda pela sua ação e atitude. É isso. Viva uma vida fiel, amorosa, mas justa. E a pessoa que você vive vai amar o Cristo que ela vê em você. Que ela vê em você. Sabe, o divórcio num casamento não deveria partir de um cristão. a não ser por violência, agressão, por essas coisas que a Bíblia condena e a própria sociedade condena. Mas fora isso, não deveria. Jamais partir de um cristão o divórcio. Sabe, meu amigo, minha amiga, eu sei que hoje falo para pessoas que vivem uma realidade semelhante a essa. Vivemos em um julgo desigual com pessoas da mesma fé. Por isso, o meu conselho para você que é casado, peça a Deus misericórdia, chame sua esposa, chame o marido, os filhos e coloque a vida de vocês em dia com Deus ou anuncie a sua vida em dia com Deus. E para você que é solteiro, não caia na bobeira de ter um casamento precoce. Não faça isso. Tenha um casamento sadio. Respeite o período de namoro, respeite a intimidade do namoro, respeite a organização do noivado e viva de maneira vibrante e ativa as benécias do casamento. Meu desejo é que você seja feliz, feliz no seu matrimônio, na sua família. Posso orar com você? Feche seus olhos. Bondoso Deus, abençoe esse amigo e essa amiga. Abençoe o casamento deles, Pai. Abençoe a formação dos filhos, a educação dos filhos e dê, Senhor, a cada um a tua paz. Livra o Pai, livra-os do mal e ajuda-nos a ter uma vida íntegra e feliz em nome de Jesus. Amém. Eu fico por aqui, nos vemos na próxima semana. Deus abençoe você. Amém.